O sigilo profissional garante a advogados e clientes o direito à privacidade nas conversas. Mas uma eventual captação desse diálogo em escutas telefônicas autorizadas não invalida o uso das gravações pela justiça. Entenda os detalhes na reportagem produzida pela equipe do STJ Cidadão. Quando você conta um segredo para alguém, o que espera dessa pessoa? Que ela reserve o segredo que eu acabei de passar. Essa é a expectativa. Que ela guarde o segredo. Tem gente que não consegue guardar o que ouviu e não pensa duas vezes em passar a história para frente. Falsidade. Fofoqueira. Frustração, né? Você confiou na pessoa, né? Muito desagradável. Acho que à medida do momento que a pessoa confia e tem mais afinidade na outra, eu acho que o segredo tem que ser sigiloso. Em algumas circunstâncias, o sigilo é necessário, garantido por lei. Isso acontece, por exemplo, numa relação entre paciente e médico. As informações do doente não podem se tornar públicas. Outra situação semelhante é quando uma pessoa contrata um advogado. O profissional deve manter a descrição quando assume o caso. O sigilo, a gente costuma até dizer que a conversa advogado-cliente é como se fosse um padre conversando com um fiel, né? Um confessionário. E as pessoas confundem muito isso com um suposto privilégio do advogado. Mas não é. Na verdade, a Lei nº 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, ela prevê como direito do advogado conversar reservadamente com o cliente. Por que ela prevê isso? Porque o cliente tem o direito a ampla defesa. Ele tem o direito a não se autoincriminar. E ele tem que ter alguém para contar a versão dele da história e poder montar a linha de defesa. Um homem condenado a 26 anos e 20 dias em regime fechado por tráfico de drogas teve a conversa com um advogado gravada pela polícia. As escutas telefônicas foram autorizadas pela justiça, mas a defesa alegou violação do sigilo e pediu a anulação da denúncia. Para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o diálogo entre o profissional e o cliente não era o alvo das investigações. Por isso, determinou que esses trechos da gravação fossem removidos do processo. Se a conversa dele com o cliente for adstrita aos limites do exercício profissional, por mais importante que essa conversa seja para a investigação, ela deve ser extraída dos autos e restringida para se garantir o sigilo. Não satisfeita com o resultado, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No julgamento, exigiu a retirada dos autos de todo o conteúdo das interceptações telefônicas e mais, que a quinta turma também anulasse o decreto de prisão preventiva. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que as gravações não justificavam o fim do processo, mas concordou com a decisão do TRF da Segunda Região de excluir a conversa entre o réu e seu advogado. Como o STJ entendeu que essa interceptação entre advogado e cliente não fazia referência aos fatos apurados, ele entendeu que não houve ofensa ao artigo 7º, inciso 2, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Marco Aurélio Belize ressaltou ainda que os trechos que envolvem o advogado não interferem no conteúdo da denúncia, com mais de 120 páginas.